O B-Scope Os modos RWS e TWS são bastante complexos, mas antes de entrarmos em uma análise detalhada de suas simbologias de radar, você precisa entender o conceito de um visor B-Scope. Tanto o RWS quanto o TWS apresentam seus dados no formato B-Scope. Um B-Scope é uma forma de apresentar as informações do radar do F-16 Falcon BMS. Mas o que um B-Scope e como você o lê? É mais fácil responder a essa questão se primeiro explicarmos o que um B-Scope não é. Um B-Scope não fornece uma vista de cima completa da batalha aérea. Um B-Scope não pode mostrar os alvos em todas as altitudes. Por fim, um B-Scope é limitado tanto em alcance quanto em azimuth. A figura ao fundo mostra um B-Scope e como ele pega a rótula do F-16 Falcon BMS e a apresenta no visor. Note com a imagem ao fundo como o feixe angular de radar é aberto na base, espalhando-se ao longo da parte inferior do visor. Quando você olha um B-Scope, o nariz de seu caça não está no centro da parte inferior do B-Scope. O nariz de seu caça está espalhado ao longo de toda a base do B-Scope. Vamos a um exemplo. Um alvo que se desloca pelo visor diretamente para baixo, para a base do B-Scope, está em rota de colisão com seu avião e colidirá com você se ambos estiverem na mesma altitude. A figura a seguir lhe mostra como funciona isso. Note na imagem que o feixe varra apenas um volume muito específico do espaço aéreo. Ele não vai até o nível do solo nem até os limites do espaço. O piloto precisa mover fisicamente a elevação da antena para cobrir faixas de altitudes específicas. A imagem do B-Scope representa uma vista de cima limitada do volume de espaço aéreo que seu padrão de varredor está cobrindo. Infelizmente, isso é tudo o que ele representa. Por isso, muita prática é necessária para usar o B-Scope de forma eficaz. Agora, o que é um B-Scope? O visor do radar, chamado B-Scope, é um visor sintético produzido pelo processador de sinais programável. Ele toma o cone do radar e estica a parte inferior do cone ao longo de toda a parte inferior do visor. Toda a base do visor representa a posição em que está o seu F-16 falco ou BMS, e não somente o centro. O símbolo de alvo exibido no radar representa sua linha de visão ao alvo. Ainda usando essa imagem como exemplo, quando você olha para o alvo A, que está mais distante, vê mais da parte frontal do alvo. Essa é a razão pela qual o ângulo de aspecto é mais próximo de zero. Embora o alvo C esteja apontado para a mesma direção que o alvo A, sua orientação na tela do radar, é o seu ângulo de aspecto, está mais próxima da posição de 9 horas, pois ele está mais perto e, assim, você vê mais do seu lado esquerdo. Controle do radar Você pode controlar a potência do transmissor configurando o alcance do radar e especificar para onde o radar olhará, controlando a posição da antena do radar. O F-CR pode varrer para a frente mais ou menos 60 graus à direita e à esquerda, bem como mais ou menos 60 graus para cima e para baixo. Isso significa que o radar do seu F-16 Falcon BMS pode varrer um bloco de 120 por 120 graus. Você controla para onde o radar olha, em primeiro lugar, apontando sua aeronave para a direção geral de interesse. Em seguida, você controla a área específica, determinando a magnitude de azimuth e da varredura de elevação. Você também pode apontar fisicamente o radar para cima e para baixo, para a esquerda ou para a direita, dentro dos limites de varredura de mais ou menos 60 graus. Embora a antena do radar possua essa amplitude física de movimento, é importante compreender que no modo de radar, você não poderá varrer todo esse volume de uma só vez. Pense em cada modo R-R do radar como uma forma de obter certo nível de foco na área observada. À medida que você obtém mais foco, pode adquirir mais informações, mas a área que você observa fica correspondentemente menor. Você controla o azimuth ajustando o volume de varredura. O azimuth das varreduras, dependendo do modo, pode ser de mais ou menos 60 graus, 30 graus, 20 graus ou de mais ou menos 10 graus. A elevação do radar é controlada configurando-se o número de faixas de varredura. Se o radar só se move da esquerda para a direita e de volta, isso é considerado uma faixa. No entanto, o radar pode varrer uma área de espaço vertical maior se ele se mover para baixo um certo número de graus após uma varredura. Por exemplo, em uma varredura de duas faixas, o radar varre da esquerda para a direita, movendo-se a alguns graus para baixo e, então, varre de volta da direita para a esquerda. Como a antena é apontada mais para baixo, a segunda varredura olha para a área de espaço distinta da primeira varredura. As varreduras de duas faixas e de quatro faixas são feitas de forma a se sobrepor para que nada possa se ocultar entre as áreas de varredura. Uma varredura de quatro faixas cobre a maior área, mas leva também o maior tempo para ser completada, mais de oito segundos. Uma varredura de uma faixa cobre a menor área, mas é a mais rápida, menos de dois segundos. A varredura de duas faixas fica entre esses extremos. Você pode ceder a área de cobertura em troca de velocidade de resposta ou vice-versa. A varredura de uma faixa cobre a maior área, mas é a mais rápida, menos de dois segundos. A varredura de uma faixa cobre a maior área, mas é a mais rápida, menos de dois segundos.